Olá, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Todos os anos, celebramos a Páscoa com doces e ovos de chocolate, mas você sabia que há uma história sombria por trás dessa festa? Vamos dar uma olhada mais de perto nesse lado obscuro, pois no vídeo de hoje você vai saber mais sobre o lado obscuro da Páscoa. Mas antes da gente continuar, você quer despertar a sua curiosidade e explorar o mundo conosco. Então inscreva-se agora no nosso canal e descubra fatos fascinantes sobre ciência, história, cultura e muito mais. E também deixe seu like, pois ele ajuda muito o canal. Não perca a oportunidade de expandir seus conhecimentos e sempre aprender mais. Clique no botão de inscrição e junte-se a nós hoje mesmo. Agora sim, roda a vinheta! A Páscoa é uma festividade que celebra a ressurreição de Jesus Cristo e é marcada por símbolos como ovos e coelhos, que representam a fertilidade e a renovação. No entanto, por trás dessas tradições aparentemente inofensivas, existe um lado obscuro que muitos desconhecem. Para explicar esse lado obscuro, vamos voltar no tempo. A Páscoa tem suas origens em tradições pagãs antigas, que eram celebradas no início da primavera. Os antigos povos europeus acreditavam que a primavera era um tempo de renovação e renascimento e eles celebravam com festas e rituais. A tradição foi mais tarde adotada pela Igreja Católica, que cristianizou a celebração. No entanto, a história não é toda alegre e colorida, como as decorações de Páscoa. Por exemplo, o símbolo da Páscoa é um coelho, que representa a fertilidade e renovação, e o coelhinho da Páscoa também é a principal atração entre as crianças. Talvez isso explique essa mania dos pais obrigarem as crianças a sair em fotos com o tal coelhinho. Mas os coelhos também têm um lado obscuro na Páscoa. Os coelhos foram associados à bruxaria e ao ocultismo na Idade Média, e algumas pessoas acreditavam que as bruxas se transformavam em coelhos. Além disso, há diversas histórias sobre os coelhos sendo sacrificados em rituais pagãos antigos. Mas o lado mais sombrio da Páscoa está relacionado à exploração trabalhista. A indústria de chocolate é conhecida por usar trabalho infantil e trabalho escravo em países como Gano e Costa do Marfim, onde é cultivada a maior parte do cacau usado na produção de chocolate. Nesses países as crianças são forçadas a trabalhar longas horas em condições perigosas e desumanas, e muitas vezes não recebem nenhum pagamento. E essa situação fica ainda pior e mais alarmante, quando lembramos que essas crianças deveriam estar na escola, recebendo educação e construindo um futuro melhor para elas mesmas, e também para suas famílias. E além disso, a produção em massa de chocolate para atender à demanda da Páscoa tem um impacto ambiental significativo. A monocultura de cacau é responsável pelo desmatamento, ingestão do solo e uso excessivo de pesticidas e fertilizantes químicos. Então, enquanto comemoramos a Páscoa com doces e ovos de chocolate, devemos lembrar que há um lado obscuro para essa festa. É importante ficarmos informados sobre as práticas das empresas de chocolate em alguns países e apoiar aqueles que usam práticas comerciais éticas e sustentáveis. E, acima de tudo, devemos lembrar aqueles daqueles que são explorados para produzir o chocolate que consumimos. Para resumir tudo isso, a Páscoa pode ser uma festa alegre e inspiradora, mas é importante lembrar que há um lado obscuro por trás dela. Devemos sempre estar conscientes do impacto das nossas escolhas de consumo e trabalhar juntos para criar um mundo mais justo e sustentável para todos. Bom, nesse vídeo eu só dei uma passada por cima sobre esse assunto, pois existem muitas outras coisas sobre o lado obscuro da Páscoa que eu posso trazer aqui para o canal. Se vocês quiserem um outro vídeo sobre isso, é só deixar aí nos comentários que eu vou estar lendo e trazendo mais vídeos sobre o assunto. Então é isso pessoal, não se esqueça de deixar seu like, pois ele nos ajuda muito no feedback do vídeo. E se quiser descobrir o mundo ao seu redor, não fique de fora, junte-se à nossa comunidade de curiosos e aprenda algo novo todos os dias. É só clicar no botão de inscreva-se e fazer parte da nossa família. Obrigado por assistir. Eu espero que o vídeo tenha sido informativo e tenha aumentado sua consciência sobre esse lado obscuro da Páscoa. A gente se vê no próximo vídeo. Assista aos vídeos que serão sugeridos para você no final. Feliz Páscoa para todos e até a próxima.